Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trotes Internacionais, parte 2 É do canal do Zelune, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E é a parte 2 de um vídeo que eu já assisti com vocês aqui no canal, também fui sugerido por um dos membros do canal E eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações E bora ver como estará se saindo nesses trotes aí, que esse tipo de trote eu achei até legal Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, só relembrando aqui Eu não curto aquele tipo de trote quando você tá ligando pra polícia, pra bombeiro, pra hospital Pra qualquer coisa do tipo que seja uma coisa super séria que vai prejudicar outras pessoas, tá ligado? Agora, esse estilo aqui dele eu achei interessante, eu achei legal E esse daqui foi de fato engraçado Eu tô falando essas coisas porque eu já tive treta com o canal, que eu não vou dizer o nome Talvez os antigos saibam qual é, tá ligado? Mas vocês já sabem do que eu tô falando, então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Errei! Teza poderosa Black Shark está lá Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora Bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta Valeu! Alexandre Mariana Aaaaaaaaaaaaaaaaaa O que é isso? Ah, cara, ela tem uma coisinha fofinha, ó. Não sei o que você estava falando, mas provavelmente foi um adeus. Mano. Cara, como é que ele consegue esses números, mano? Mano. O que é isso? 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 Eu me perdoe, senhor. Você fala inglês? Sim, eu posso te ouvir agora. Eu estou chamando para dizer que eu sou o son de Tutankhamon. Eu me perdoe, senhor, mas... O cara falou... E agora, você me pode ouvir? Agora, agora, você me pode ouvir? Olá, olá, olá! Você tem uma reserva? Sim, eu tenho uma reserva. Meu nome é Tutankhamon. Ok, então você tem o número de confirmação? Sim, o número de confirmação é... Meia lua chute. Entendi? Espera, eu estou em um pouco de problema agora. Porque eu sou o son de Tutankhamon. E eu venho para... O que é isso? Ele vai falar em inglês, caras. Então, você pode escrever agora. Eu tenho o número. E eu tenho o poder. Sim, ok. Eu preciso o número. Então, escreve o número. 1... 5... 6... 7, 6, 6, 6... Ok, que! Eu não tinha esse pedaço, então por favor dê-me o seu nome, o primeiro nome. Ok, ok, meu nome é Mohamed Tutankhamon. Mohamed? Mohamed Tutankhamon. E o meu segundo nome? Ok, o dia de chegada, o dia de chegada. O dia de chegada? Eu não entendo, mano. Eu sou um... Você vende para a Egipte, certo? Sim, ah, então eu tenho que aprender. Em que dia? April 6. E o primeiro nome? Meu primeiro nome é Mohamed. Mohamed? Mohamed Tutankhamon. Eu não tenho essa reservação. You don't have a home. My wife. I hate my wife. I... Ok. I'm going to kill my wife. Ok. Ok? What's your name, man? I'm sorry. Why you wanna know my name? To say sorry to a man. Mano, como assim, cara? I didn't told you to say I am sorry to your wife. You say you are sorry to your wife. Ah, ok. Have a good day. And may my power of Tutankhamon bless your day and your life forever. Mini Kibe. Ele ficou preocupado com a esposa. Calma, eu não vou matar a minha esposa. Porque ela não existe. Ai, com a China. Ih, onde é que chama? O que é que chama? I'm going to kill you. Vinhão. Nho Giang. Nho Giang. Nho Giang. Nho Giang. Nho Giang. Chinês de paciência. Japão liguei, falei pra cara chinês de paciência. Minho, eu tenho a tempo. Hama. This number is not in service at this time. Nossa, mano. Mano. Oi, oi. Oi, pessoal. O meu indivíduo, não me deixei. Oh, oi. Achei. Que pariu. Ai, caraca. Ai, caraca. Ah, se fudeu, otário. Ai, não. Inglaterra. Dê o nome da pessoa ou departamento que você deseja falar com você. Posso falar com o médico? O médico? Ou com o departamento, por favor? Eu tenho problemas. Desculpe? Problems. Se você conhece o nome do seu consultório, eu posso transferir para o secretário. Quem é o seu consultório, por favor? Eu não sei o nome dele. Eu só sei que ele é o médico. Ele me disse. Sim, mas isso é o hospital. Tem tantos departamentos, tantos departamentos. Ok, eu preciso pensar... Ok, tem 12 médicos. 12 médicos. O nome dele é David Tennant ou Matt Smith, eu não sei. Aiaiaiai mano. Aiaiai mano. Desculpe a formação do hospital para arrumar um serviço para você? Não, eu estou tentando fazer isso pelo telefone. Mas o Universidade da F*** Hospital tem um serviço de emergência lá que está disponível. É 24 horas e qualquer pessoa pode entrar se for uma emergência. Ok, eu vou tirar isso. Obrigado. Você é um excelente companheiro. Vamos lá, você está bem. Ok, eu vou fazer, obrigado. Mano, essa ideia já achei meio zoada, ligando pra gente ir ao hospital, pô, é zoada. Olá, posso falar com o Gustavo? Gustavo o quê? Gustavo Escobar. Gustavo Escobar? Escobar. Me vale um segundo, por favor. Ok. Não existe? Gustavo Escobar mesmo. Senhor, não temos nenhum Gustavo Escobar com nós. Gustavo está tentando a mim pelear. Podes mandar um recado para Gustavito? Mas é que não temos nenhum Gustavo hospedado com nós. Mas estou falando com quem? Meu nome é Claudia. Me está pedindo que me comunique com o senhor Gustavo Escobar. O senhor Gustavo Escobar não está hospedado com nós. Claudia, nós somos bandidos, Claudia. Está entendido? Gustavo. Não entendo. Gustavo é um bandido. Tens precaução? Ah, Frandes? Olá, olá. Eu estou avisando para tomar muito cuidado com Gustavo Escobar. Gustavo Escobar é um bandido. de cartel de Medellín. Jajajaja. Bueno, eu pergunto. O senhor Escobar é um hospedade do hotel. Ele está no hotel. Está no hotel. Gustavo está no hotel. Cuidado com Gustavo Escobar. Gustavo Escobar. Gustavo Escobar é vivo. De Pablo Escobar Gaviria. Muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. E bom bem. Good evening, bejão. Toca TA. Se inscreva. Boa noite. Oi o hotel. Boa noite. Como eu te dou? Dimitri. Tocai com Dimitri. Desculpa, Peu, você gostaria de ter conectado? Pode falar com Varvara? Um momento, por favor. Estou conectada com o departamento reservatório. Bom dia, reservatório departamento. Cristina. Como eu te dou? Varvara. Bate a mão na Vara, como assim, mané? Mano, pior que tem uma pessoa com esse nome. Infelizmente, não consegui falar com a Vara nem no dia seguinte. Ih, rapaz, nem quem sabe no próximo. Bom, gente, tá aí, Zelundin, trazendo um pouquinho mais dos trotes internacionais, me lhe dizendo, né? É isso mesmo, trotes internacionais, né? Falei certo. Parte 2, a única parte que eu achei mais zoada aqui foi a parte do hospital, né? Como eu falei pra vocês, eu não curto quando liga pra esses lugares que são um pouco mais... Que tem uma gravidade até, de certa forma, né? Se você, de repente, tirar a vez de uma pessoa que, de fato, precisou, tá ligado? Aí acaba prejudicando alguém sem querer. Tirando isso, o resto foi até engraçado, tá ligado? Mas o primeiro eu ainda achei que foi melhor. O primeiro conseguiu me tirar um pouquinho mais de risada. Esse daqui foi razoável, foi bom, mas foi razoável. De qualquer forma, espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem as outras partes, eu não sei se ele tem outras partes aqui. Não pesquisei, tá bom? Foi até alguém que me pediu, um dos membros do canal. Deixe nos comentários que a gente vê as outras partes, caso ele tenha, tá bom? E, gente, eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos e não façam trotes pra coisas sérias, tá bom? Não façam isso, porque isso é muito ruim, tá? Pode prejudicar pessoas. Mas, né, esse daqui, como eu falei pra vocês, foi um trote até inteligente, porque ele fala com outros países e o cara, ele meio que manja dos paranóios, tá ligado? Mesmo ele não sabendo falar os idiomas lá, mas ele meio que manda um enrolation e ele consegue segurar a pessoa ali, tá ligado? Mas, pelo menos não é pra coisas sérias, embora todo trabalho é sério, mas não tem risco à vida, tá ligado? É o que eu tô falando. Então, tome cuidado aí. De qualquer forma, foi muito legal o vídeo dele. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda e ajuda o cara também. O link dele vai estar na descrição, assim também com as minhas redes sociais e a plataforma agora que eu também tô fazendo live, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Só guardar mais vídeos. Até a próxima e valeu!